E aí galera, como é que cês estão? Eu sou a Dani e hoje é o nosso primeiro dia aqui em São Francisco Nem chegamos a sair do aeroporto direito e viemos pegar o nosso carro direto aqui do aeroporto E assim, eu tenho uma surpresa, pois não sei se a Gabi vai entender de chave, mas só quero que vocês aí de casa vejam isso aqui O carro que a gente, no caso, eu peguei e a Gabi não sabe que carro que é, eu falei deixa na minha mão que eu vou resolver E eu aluguei o carro pra gente fazer a maior trip aqui em São Francisco, o maior estilo possível Cê tá preparada? Muito! Então vem comigo, ó, vem que vem Gabi, cê sabe que a gente vai andar muito! Muito! E assim, eu pensei num Jeep O que? Cê não gosta de Jeep? Tá! Assim, não é dos meus preferidos, mas... Não, eu peguei um Jeep pra gente ir bem tranquila, assim, com bastante espaço Tá bom! Gabi, cê tá preparada? Ai, não sei! Acho que sim, né? Tá vendo aquele carro branco ali? Tá vendo? Ó, não, sabe aquele carro branco ali? Memoriza! Porque não é o nosso! Não acredito, Daniel! Pra que a gente tem isso comigo? Não é o nosso! Mano, vem aqui pra esquerda! Vem, vem! Meu Deus, olha isso aí! Eu não quero nem ver! E, mano, o carro que eu peguei aqui em São Francisco Olha isso aqui! Não, ó, pra falar! Ó, controle na mão! Mano, não! Na vontade de Mustang nos Estados Unidos! Tá preparada? Muito bem, tá? Gente, olha! Mano, olha! Pode entrar! Você já tá aqui, mano! Dá até medo de entrar! Eu não sabia a cor e se iria dar certo! Eu só falei, manda o Mustang! O Renato tá fazendo, dando o Mustang! Eu chego e falei, mano, por que não pegar? Olha, que co... Não, sério! Olha essa traseira! Que coisa mais linda! É um carro de presença! E assim, a questão é... Cabe a nossa mala? Olha, eu não sei, mas não importa! Nada mais importa! Só importa o carro! Só importa o carro! Não, ó, pera! Ó, nós duas pode dirigir! Mas eu posso te levar? Lógico, mas... Posso te levar pra dirigir? Claro, com certeza! Eu, ó... Não, aham! Não, calma! Segura aqui pra mim! Nossa, agora eu tô me sentindo muito! É demais, gente! Ai... Eu tô chocada! Ah! Nossa! Olha que gata ela! Deixa eu ver isso aqui, ó! Abre esse teto! Eu não tô querendo na verdade... É, eu não tô querendo na verdade que você... O que que eu tô passando na minha vida? Eu não tenho dinheiro pra pagar isso aqui se eu quebrar! Ó, espera, ó! Deixa eu ligar aqui o carro! A gente nem pensa nessa possibilidade! É, agora você que caiu aqui... Você vai ter que colocar na verdade igual eu! Vamos ver aqui, ó! Meu Deus, aqui, ó! Nem sei ligar o carro! Tá preparada? Não, não, não! Nasci preparada! A porta aberta! Como é que eu vou descobrir aonde... Gente, vocês não me falam nada! Nunca vi! Ai, eu posso entrar também? Por favor, cara! Não, isso aqui, gente! É que eu preciso descobrir aonde... Gabi! O céu parece que hoje é o dia mais feliz da minha vida! Ó, vem! Vou abrir, tá? Ai, espera eu! Vamos ver! Vou abrir! Ai, meu Deus! Você é aqui ou não é? Era pra ser aqui, não é? Vamos ver! Ai, meu Deus do céu! Eu não sei abrir nada desse trem aqui! Que isso? Que isso? Ah, agora eu acho que não! Vamos ver! Nós tá passando vergonha, viu? Que eu não sei ligar em nada! Não, tem problema! Será que é porque minha porta tá aberta? Vamos descobrir se é isso, ó! Esse carro é cheio de escaranauê! Ó, ó, ó! Será que ela... Que isso? Ai, eu baixei o... Gabi, não tô entendendo! Gabi, calma aí! Ô, brutinha! Você já... Nós já quebramos esse negócio? Ah! Agora foi! Não, mas espera! Tem que ser automático! Ai, gente! Ai, olha aqui, ó! Tem que chegar assim! Ah, não! Ai, meu Deus! Olha do jeitinho que a gente vai andar, meus amigos! Agora, assim, vamos ver se... Eu sei que tá tudo bem maravilhoso! Mas não tem que pegar nas suas malas! Vamos pegar! Mas não de quê? Eu não pense aqui? Tá! Vamos ver! Aí! Isso aí! É o bom e que eu não entendo nada de carro! Ai, meu Deus! Olha aqui, eu passando vergonha! Não! Olha isso aqui! Que isso não é a coisa mais linda! E a gente vai andar mais de 700 km com esse carro! A gente vai fazer uma rota super doida! Segue a rota que a gente vai fazer! Primeiro, paramos em São Francisco! Pegamos um carro! Vamos descer o que tá precisando pra você! Toda essa costa aí, sabe? No mar, aquela coisa linda! Vamos descer até Malibu! Primeiro a gente para em São Luís Obispo! Depois em Malibu! Santa Bárbara e Santa Mônica! Pra conhecer o PIR de Santa Mônica! Já conheço! Já conheço! Vai levar eu pra assistir! Ou pra ver! Los Angeles! Los Angeles! Depois, San Diego! E aí, depois a gente volta pra Los Angeles! E aí, mano! Imagina que a gente vai andar mais de 700 km! Nessa nave! Você vai ter coragem? Porque assim, eu sei que deve dar um medo! De bater! Eu nasci fronta! Não, então... Então fechou! Eu tô aqui na minha vida! É isso que eu gosto, gente! Pessoal que não tem medo! Mas, pera! Será? Não, não é possível! Aqui, ó, minha filha! Aí, ó! Não é que... Nossa! Até é feita! Vai caber tudo! Não, ó! Bora! Pera aí! Vamos fazer a cabeça estranha! É! Tá um pouquinho pesada! Nossa! Cadê o Renan? 17 quilos! Nossa, mulher! Ai, que cavaleiro! Olha! E se por a pequena atrás? Não, o que dá pra fazer, ó! Vai uma aqui... Uh! Falei meio errado aqui! Aqui, ó! Gabi, ó! Pra não quebrar o carro que vem! Aí, ó! Foi! E duas pequenas ali! Será que a sua grande não cabe ali? Cabe lá um pouquinho! Ah, eu sou... Ah, é... Ah, dá pra pôr no banco de trás e colocar o cinto! De repente eu saí voando, né? É! Ó! Um carro nesse plano! O que eu tô fazendo na vida, viu? Tudo projeitinho! Vai caber! Vai caber! Ah lá, gente! Então, agora como é que a traseira e o que é? Mano, nós podemos andar com quatro pessoas aqui! Olha o tamanho disso aqui! Então, ó! Pera! 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 Aí, ó! Vamos já tacar a malinha aqui! Deixa aí eu! Eu levo! Eu levo! Eu levo! Então vai! Boa sorte! Vai lá! Nossa, Daniela! Que você trouxe! Ai, meu Deus! Ai, vamos, né? Você tá preparada? Porque eu não tô! Eu tô! Gente, eu vou andar nas ruas dos Estados Unidos, primeira vez, sem o Renan, pra me proteger e pra cuidar, né? De tipo... Sem eu! Sem eu! Você é mais barbeira! Eu não sou! Nem eu coloco barbeira! Então, ó! Vamos fechar! Você que vai dirigindo! Você não tem medo? Eu não! Eu teria, viu? Ó! Daniela! Eu nem sei onde desligue-se ar! O que será? Aí, nossa, filha! Você tá andando de carrão, né? Que isso, cara? Você sabia que era o carro, assim, tipo, dos meus sonhos? Mano, o nosso agente de viagem comentou que você gosta muito de Mustang. Eu falei, é o quê? Juntei útil, agradável. Vou pegar um Mustang, que aí nós dois vai dirigir, nós dois vai se dividir. E aí, ó! Vai dar tudo certo! Mano, o que vai ser bom é que nós tivéssemos a mesma sintonia. Assim, acho que de começo eu não vou pôr um musicão, mas depois é música Torano. Falta! Cara, aqui... Agora... Ok, cumpre com uma brincadeira do Instagram e eu vou parar aqui. Não sei, só sei o que aconteceu e eu tô bem feliz. E eu tô mais. Vamos lá, então. Pera. Vamos conectar. Como que tá a gasolina? Vamos ver. Foi a Gabi. Queria testar. Aqui, ó, tá cheio. Ah, tá cheio? Então, ó, ré. Nossa, tem câmera de ré. Ah, mas também um carro desse, se não tivesse... Eu ia chorar. Vamos colocar o... O hotel? É. Então, vamos. E onde que é saída desse trem? Sei lá eu. Então, ó, vamos lá. Coloquei. Gente, eu quero ver. Eu me... É tanto tempo que eu ando de carro assim, mas sabe o meu Veloster? Ai, já restourei o pneu. Ó, estamos há 20 minutos e eu esqueço que aqui não é o Brasil, tem que parar em tudo, gente. Ai, meu Deus, eu tô passando nervoso, viu? Uh! E aí, quem foi? Uma aceleradinha aí, parece? Uma aceleradinha, fazer um drift. Vamos lá. Ai, ai, ai. Eu vi que você tá preparado, que até agora você não sai do aeroporto. Você vai ver... Agora que eu vou ver os Estados Unidos, gente. Olá! E isso, o ticket? Ok, can I renton, corte a camera driving license, please. Você entendeu alguma coisa? Ó, I have this? Yeah, that's the one. Ah, ok. Não entendo nada. Ele pediu o ticket, tiriti, tiriti, tiriti. Aí ele vai olhar a placa. Uh-huh. Obrigada, tio, que agora eu tô de caralho. Oh, tudo está em volta. Ok, can I have your license, please? Yes. Aqui, ó. Ele tá olhando na CNH. Ainda bem que eu fiz tudo certinho, viu? Se eu não faço... Thank you. Até mais, hein? You too. Bye, bye. Thank you. Vamos embora que eu não sei a ideia do aeroporto, né? Vai, 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 vai. Uh-huh. Thank you. Não sei o que ele falou, viu? Mas eu tô destruindo. Eu, mas você confia em mim? Confio. Que bom, viu? Você tá muito confiante com eu dirigindo. Porque eu não estou confiante. Mas você vai confiar quando eu dirigir? Eu? Talvez, né? Ou nada, viu? Você que tem que ir lá, vai aí. Onde eu não posso ir, tá? Ó, tá. Então vamos lá. Ó, pera aqui. Ó, mas daí eu vou acabar... Eu vou prestar atenção nas outras coisas. Eu vou gravar errado aqui. Não, fala os dois aí, cara. Ó, stop tem que stopar. Parou, levantou. Pera, o que você viu do clima já? Ah, tá quente. Gostei? Não. Olha isso aqui, gente. Já sai um clima diferenciado. Nossa, tão muito chiquezado. Ó, então a nossa primeira plaquinha. Ó lá, só pode virar... Ó, não pode virar no vermelho, tá vendo? Lembra o que eu te falei? Aí, agora pode. Segura. Vai. Eu tô perdida. Agora liberou pra gente. O cara já aposinou. Ó, não faz dois minutos que eu tô pro carro. Vai. Pera, onde que eu tenho que ir? Eu tô perdida. Reto. Aí, vai pegar a direita. Aí. Mano, eu tô muito, muito per... Amor, cadê você pra me salvar? A plaquinha. O que que eu tô fazendo aqui, Senhor Deus? Vacation. Nossa, Gabi, o que que não é fim da vida, viu? Onde é que é São Francisco? São Francisco. Então eu faço o contorno aqui, né? É. Uhul. Olha lá, é lá. Mano, eu tô muito nervosa, Nelly. Mas olha essa vista, que coisa mais linda. Rapaz, já demos a nossa primeira volta dirigindo. Rapaz, e que sufoco, viu? Que sufoco, porque eu estava acostumada com o Renan, né? Pra ser meu apoio, me dirigir. Agora só tá eu e a Gabi descobrindo o mundo. Gabi, não que você não seja uma boa motorista. É que o Renan faz motocross, ele passa um ar. Demais, né? De que vai... Validade, né? Uma malidade, assim, meu. Não, e que o Renan, quando ele fala assim, ele olha aqui, ele sabe pra onde ele tá indo. E agora, tipo, eu sou a responsável, eu tô com muito medo desse rolê. Mas pensa num carro gostoso de andar. Lindo. E já vimos que o conversivo é só pra tirar uma foto, viu? Não é pra andar, não. Porque, gente... Quengo, hein? Quengo. Solzinho aqui, ó. Dois sol pra cada pessoa. Dois. Tá queimadinha. Não, e olha essa vista, gente. Coisa mais linda. Chegamos num dia bem movimentado. Aqui em São Francisco. Nunca tinha, né, conhecido essa cidade. É a primeira vez que eu tô vindo. E é a primeira vez da Gabi. E ainda... Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos. Então, senhora, depois eu quero explicar certinho pra vocês. A gente parar o carro, olhar todos os detalhes. Porque a gente nem viu. A gente simplesmente pegou o carro e saiu pra andar. Dois, doa louca, né? Adoro. Nossa, tá muito movimentado. Gente, não sei. Hoje é domingo. Geralmente, domingo, o pessoal não tá fazendo nada. Acabamos de chegar no nosso hotel. Deixamos a mala. Não é nem respirou o quarto. Tô. Olha isso aí. Comei. Você vai ser a nossa motoca. Vai. E o melhor, gente, vai ser bom. Porque eu gosto de observar tudo, filmar. Porque eu não filmei nada pra vocês. Porque eu gosto de prestar atenção no trânsito. Só que é aquelas bem tinhas de escola. Vai. Como é que eu abro isso aqui pra pôr a mochila? Aqui, ó. Aí. Aí. Já aprendi. Uma vez só. Uma vez só. Aí. Tacou. É, parece que eu não aprendi, não. A gente vai jantar? O jantar, almoçar? É. Ó, agora são cinco horas. A gente não dormiu nada. Estamos viradas. Acabamos de chegar do aeroporto. E o que que nós tá fazendo? Saindo de carro. Sua primeira vez andando, viu? Ai, Deus. Tô ansiosa. Meu Deus do céu. Bora. Vou até aqui, ó. Meu Deus do céu. Não é seguro? Não temos. De hospital? Temos. Ah, não. Então tá bom. Será que agora é o momento que eu fico ofendida? Não, cara. E o melhor de tudo. Eu já liguei o platô. Ah, você já ligou? Aí. Não, nossa. Não, mas pera. Nós não vai ficar. Não, sofrência não. Tá difícil, não. Não, não. Ai, eu vou chorar. Não, vou ver como tá minha playlist. Não. Seja de carro. Ó o nome. Ixi. Não, deixa quieto. Pera, eu juro que a minha playlist é boa. Ah, isso é legal, de igreja. É bom, eu gosto, eu gosto. Eu gosto. A menina canta demais. Ó, o Renan que me mostrou essa música. Melente, eu gosto. Ou pensa, amor. É linda. Não, essa menina. Ô, que vozão bonita. Ó, pera, ó. Eu não preciso transformar. Aí, ó. A minha não, né, gente? A minha voz não, né? Não, mas é... Ó, vamos. Pra abençoar a nossa viagem. Vamos. E coloca no... No Waze. No Waze. Porque, né, eu não sei nada. Você vai ter que me falar onde eu viro, onde eu vou, o que eu faço. Preciso ver. Credo. Ainda bem que a gente já tá com a música gospel aqui, justamente pra isso. Então, vamos pôr aqui. Vai, Gabi. Boa sorte. Ai, miseria. Meu Deus. Nós não vamos andar de capotinha aberta? Ah, vamos, né? Por favor, né? Que agora... Nossa, uma bruta aiada. Vamos ver? Ó, opa. Primeiro sinal. Onde é nós? Que é por tempo a música das branquelas. Tchau, meninão. Tchau, meninão. Tchau, meninão. Ó. Bora? Fechou tudo. Agora nós tá paquitona. Não paga tip, mas nós tá paquitona, viu? Não paga tip. Nossa, pagante você, hein? Ai, vou fazer o quê, viu? Tchau, tudo caro, caro, gente. Tudo caro. A Gabi já ficou indignada que era 60 dólares o estacionamento. Aí eu falei, daí vai pior, minha Fê. Nossa, vai fazer tudo. Ai, como é bom, Thaís. Era isso que você sentiu? É muito gostoso tá aqui. Tipo... Olha, gente, que coisa mais linda. Nas próximas vezes a gente faz uma trança pra ver. É isso. Então, vamos que vamos. Pode ir, minha Fê. Nossa, barbeira. Ai, ó. Onde nós estamos indo? Acho que nós estamos indo. Nós já errou. Ela tinha que virar? Era pra virar à esquerda lá. Mas, ó, pera. O que que daí faz? Dá pra ir reto lá, eu acho. E a gente vira mais pra frente? Vira pra esquerda lá, alguma coisa assim. Tá. Deixa eu ver. Então, a gente tá indo pro Pier 39. Editor, põe aí. E a gente vai jantar, né? Café da tarde, jantar. Já ficar pronta e conhecer a cidade. Então, vamos pra lá. Mano, já é a segunda vez que a gente erra. Era pra ser 20 minutos. Foi 28. Eu falei pra Gabi, é a direita e eu esqueci de avisar ela. Gabi. Eu não posso nem falar nada, gente. Porque eu também errei. E foram duas vezes. Eu olhei e falei, ué, mas parece que era aqui que a gente tinha que virar. Depois que tinha passado. É muito difícil acertar, gente. Olha isso aqui. Mas, ó, pra gente ficar o tanto de ponte, a gente olha aqui no Waze, na Toys. É assim, tá com uma coisa. Nossa, você não vai passar na ponte. Por cima? Aham. E eu tenho que ficar desse lado ou do lado de lá? Não, você pode... Nossa, você não vai passar uma baita ponte. Será que é a Golden Gate? Deixa eu ver qual que é o nome. Ó, que lindo. É isso aí mesmo? Não. É o... É o Bay Bridge. É isso aqui? Uhul! Uhul! Mano, ó, acho que vai abrir a ponte, gente. Olha aqui. Caramba, gente, que... Olha aí, ó. Tá, mano, ó. Olha isso. E erramos de novo. Uhul! 36 minutos agora. Era que você é meu óbvio que não é outro. Ai, gente, eu errei. Nossa, que coisa mais linda! Nossa, olha. Isso aqui é enorme demais. Que linda, gente. Ó, tô abislada, viu? Ó. 10, gente. Se a gente chegar hoje pra comer, eu aviso vocês, viu? Mas o caminho... Vamos deixar tá conhecendo. Que caminho, meu povo. Que caminho, né? Que caminho, né? Mas a linha, hein? Não, mas eu juro. Sabe por quê que não errou? Tinha uma viradinha assim com o caminhão falando pra tombar, né? Que é tipo, pra você tomar cuidado pra tombar. E eu... Acho que não. Não vai ou não vai? Eu falei, não vai, né? Deixa quieto. Deixa quieto. Aí ela... Só de sacarrão, minha filha. Só de sacarrão. E aqui, ó, minha playlist. É fala mansa. Eu gosto de uma good vibe. Tem que ter que... Põe um... Tchup, tchup. Ó, tem que gostar, né? Tchup, tchup. Eu gosto. Nossa, então fechou. E o mesmo. Aí, aquela dança antiga, tem que falar. Ah, não sei o que era. Shot de alegria. Shot da alegria. É, é. Vamos mudar aqui, vamos ver. Nossa, lascou. Olha minha música. Não, não vou trocar vibe, não. Ai, pera, volta. Aí. Foi, agora sim. Agora sim. É, é. Ajudi, é. Ajudi, é. Quem não está no States, mas as músicas do Brasil são as melhores. Não é, se não pode, foi, minha filha. Vai. Se não podia, ter fez. Mano, nós está três horas tentando voltar. Amei. A gente saiu de São Francisco, gente. A gente saiu de São Francisco. A gente veio para outro canto da cidade, meu amigo. Mas acho que agora vai, viu? Olha, esse erro de agora não é nossa culpa. Não. A gente ficou esperando um sinal que não abria. Mas, cara, olha isso aqui. Que vidão, viu? Primeiro dia que a gente chegou. A gente chegou do aeroporto agora e já está na rua. A gente chegou, ó, curtindo. Acelera aí, minha filha. Vai que eu quero só curtir. Vai. Vai. Acelera. Acelera. Tudo que eu faço é tão instintivo e tão passionante Cada palavra que eu me movo é tão descrito como um adjetivo Eu tenho uma venda contra as pessoas que patente Ser negativo quando você deveria ser após isso Eu tenho factos, over facts, over tracts Dizem-lá, spittin' slow, spittin' fast I could roast, I could gass, think I'm ok, alas Mas eu não sei se isso pode errar todo o passado E a pettiness, a reflexão da emptiness Hilaria, você acha que você é meu tempo, você é delirioso Mysterious, because you are behind a fake exterior Interior, you know I'll always be a bit superior Get off of me, this ain't no humble brag I want you to hear words, you can say them back I want you to feel free from the chains that last And to believe in what you got, it was built to last, yeah Now that I've been put through I never got anyone's help I had to do it all myself I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness if you wanna Ó, agora sim, carro trancado E chegou o momento de dar um rolê aqui pelo São Francisco Acho que a gente tá muito badalada, viu? Demais! Pra mal chegar É, chegamos nem tomamos banhada Ó Porque eu tô com muita fome, gente Ai, que bonitinho! Ai, você não virou de boquinha aberta? Não, bonitinho Eu tinha uma... Ó, um quero, quero Ó Gaviota Gaviota E agora a gente vai ali no Pier 39, né? Que é um dos... Mano, é um cheio de restaurante, cheio de loja, bastante coisas Então bora conhecer Gente, pra um domingo isso aqui tá absurdamente lotado Pra onde tem que ir? Pra que lado? Não sei Não, vamos pra lá Vamos no Pier Vamos no Pier Gente, ó Aqui tem um Hard Rock Nossa, tem um Escape Room Eu amo esse tipo de jogo Só que em inglês não dá pra jogar Porque eu não entendo nada Ó Only São Francisco E tem muita coisa E agora é escolher aonde a gente quer comer Passando por aqui Sério, tem muita coisa Tá muito lotado Ó, e tem loja pra tudo que é lugar, viu? Isso aqui tá me lembrando muito o Pier lá de Santa Mônica Que tem o brinquedo e tudo mais Tá a mesma coisa Olha o que choca pra trás Nossa, olha que legal É do lugar onde a gente vai, né? É Aham Olha o spoiler, olha o spoiler Mas ó, tem muita coisa Mas tá... Olha, até tem uma feirinha Nossa, vontade de... Ó, até tem um brinquedinho, viu? Criança ali tá se divertindo ao máximo Olha, aqui do lado realmente, ó Fica o Pier, né? Que é pra... Ó, gente, que bonitinho De táxi Ai, gente, eu tô, olha, abismada Com tanta coisa bonitinha O tipo de arquitetura que eu gosto Que é uma cidade bem, bem antiguinha Mas olha o tanto de barco que tem aqui Nossa aqui Magic Shop Se for uma loja de coisas De você comprar pra fazer magia Já é o meu forte, mano Olha isso que legal E volte a novo Pier E olha, tá mostrando Essa aqui, ó Urso Muita coisinha E no meio do nada Olha isso Tem até uns livrinhos Será que que livrinho Vamos ver? Ai, olha que legal Como fazer a magia E tudo mais Se não tivesse inglês, viu? Gui, eu te levava Então o bagulho, ó Muito diferentão Que eu não sei pra que serve Achamos esse restaurante aqui Italiano Pra gente comer E eu acho Que vai ser esse aqui mesmo, viu? Talvez a gente deixe um rinho aqui? Talvez Saberemos E o mais legal, gente Que eu não sabia Mas tem um parquinho Que depois, com certeza Eu quero ir Olha lá, véi Olha o carrossel lá Não, entrando aqui Isso aí, tio Leva a gente pra vista pro mar Aqui é um negócio chique Olha Opa Thank you Olha, gente Não Por favor Olha essa vista Que a gente vai comer Ai, eu gostei Quer mais nada, viu, Gabi? Nossa, olha Tamo luxando, hein? Ó Ué, é Alcatraz lá, ó Esse A prisão de Alcatraz Gente, olha que legal Dá pra ver Tem foca Não, tem foca Tem que ver Tem que ver Olha isso Tem um monte de foca ali, gente Olha lá, tá vendo? Ai, eu morri Eu quero Olha lá E olha a prisão, gente Não sei se vocês estão vendo A prisão que a gente vai lá visitar Alcatraz Nossa Ai, olha as foquinhas aqui Depois a gente tem que ir lá ver Ah, não Vamos Piscamos Já chegou o prato Ó o prato da barra Nossa, tudo bem de macarrão, né? Experimentar Nossa, o tamanho da minha colher, meu amigo O meu tá tudo aqui no buraco, ó Tem macarrão Tá escondido o buraco Ó, vamos lá dar uma garfadinha bem bonita Hummm Tentei, tentei, gente Vamos ver Meio muito pequeno isso aqui Eu vou cortar Hummm Não nem aí Não, olha isso, gente De pertinho É ricos em detalhes Nossa, tem muito, muito jogos Ai, eu quero muito ir nessa cabine de fotos Eu amo tirar essas coisas E dá... Olha que legal as fotos do pessoal Gente, eu tô acreditando Olha lá Cristian Em São Francisco É Natal Vamos lá ver? Não, tem esse Olha isso aqui Esse aqui é de jogo Mas vamos ver os bichos Que tá escurecendo A gente vai conseguir ver Aqueles bichos que a gente tava vendo Lá dentro do restaurante Mesmo Nossa, gente Que vista, viu? Gente, olha onde tá a prisão Essa prisão aqui É muito e muito famosa E assim, quem sabe da história Sabe Eu por enquanto não vou falar Porque eu vou visitar lá E eu vou gravar tudo de pra vocês Aí lá vai ser interessante Conhecer um pouco mais da história Mas aquele bagulho ali é surreal Agora sim, galera Olha que coisinha mais linda Ai, eu amo Olha, gente, que gordurinha Que delícia Tem um monte Aqui, ó Fica a mó galera aqui vendo Olha isso aqui O jeitinho Olha os barulhinhos Que eles estão fazendo Olha isso aqui Ó Ai, gente Olha o pulão O outro não gostou não Ó, sai pra lá Meu filho, sai do meu lugar Vamos entrar aqui dentro Onde todas as coisas É de baúzinho Gente Olha isso aqui Que massa Nossa, aí tem muito E muito doce E o que que isso tem aqui, gente? Do it Mano, não sei o que é isso, viu? Tem, ó Muita coisa Diferente aqui, ó De fora Tem muito e muito doce Ai, que isso? É, não Achei que era de comer, viu? Olha Que legal Não, isso aqui Eu achei esquisito, gente É roupa De... É, tá É doce É doce Vou nem falar muita coisa, né? Não, não precisa Não, não precisa, viu? Ó, mas tem um bagulho aqui muito louco Isso é um verme? Ah, mentira Que eu vou ter que levar um verme De doce De doce? É, uma sanguessuga Mentira Eu vou ter que levar muito um desse Pra experimentar Ó, eu já pegou um negócio aqui Eu vou levar isso aqui Então Esse Que mais? Mano, isso aqui, gente É muito engraçado Só coisa que não tá no Brasil É Olha esse aqui, que massa É o número 1 Não vendia nada, viu? Mas olha que legal Eu quero ir lá participar Ó, tem um monte de gente aqui assistindo Final de noite A gente falou que ia embora pra casa E até agora nada Já compramos doce pra gente fazer um vídeo Umas lembrancinhas Que a gente achou muito bonito Já são 8h33 Vamos embora? Vamos Vamos descansar Última lojinha Então, última lojinha Então agora Vamos voltar pro carro E aí Finalmente Acabar nosso dia Com o nosso carro Gente E vocês sabem Que eu amo essas coisinhas É camiseta Moletom Eu tenho que levar alguma coisa pro Renan Mas aí eu ainda vou esperar Achar uma coisa Bem legal pra ele Isso aqui eu achei a cara do Renan Sabe? Levar alguma coisa daqui Sei lá Uma camiseta jeans Algo que ele possa usar Que seja do sítio Eu acho que ele vai gostar muito mais Do que qualquer roupa Vamos dar uma entradinha lá? Bora Vai Ó, nós ia pegar um doce Mas, amor Por você Eu tô entrando aqui Pra gente achar Nossa, alguma coisa Bem legal Não, ó Bota não tem como levar, viu? O Renan já tem uma Vamos ver se eu consigo achar Uma coisa Diferente, sei lá Ó, uma camiseta assim Eu acho bonitinha É o quê? É, não Tem bastante coisa Olha esses aqui, gente Só que o Renan não usa Coisa muito decorada Ah, esse aqui Renan vai amar A cara dele Miseria Parece For 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 Em anos 2000 É, verdade Olha Um coletinho É, amorzinho Eu vou dar uma olhada Ver se eu consigo encontrar algo Pra você Mas, pra mim Eu tô achando várias coisas, viu? Ah Ó, uma fivelinha Da Califórnia Esse é legal, viu? Nossa, esse negócio do índio aqui É muito legal agora É legal Mas ele não usa fivela Mas, talvez seja um presente É, eu talvez compre Ah, eu tô apaixonada Dos índios? Aham É legal, né? Meu Deus, eu quero Ó, tem muito detalhinho, viu? Galera, ó Eu já escolhi Eu vou levar um desses aqui Pro Renan Porque é a única coisa Que ele não tem E eu acho que ele vai usar, né? Que ele acabou não comprando Lá nos Estados Unidos Então vai ser uma lembrança Da onde eu vim Nossa, olha que medo Essa aqui em cima de você Miséria, viu? Nossa, mas eu achei chique, hein? Super gostei Bem, bem cowboy E o mais legal, gente Ó, é as coisas de cowboy Que tem aqui, ó Cordinha Arminha Olha isso aqui Que coisa mais lindinha Sério Olha isso aqui Tem muita Olha isso aqui Isso aqui nem vende mais no Brasil É proibido, viu? Pedimos agora um crepezinho De morango Com banana E o legal é que dá pra ver Eles fazendo aqui, ó Vamos lá ver como é que faz Que a preparação Cheio e chique, viu? Nossa, tudo Olha aí Que isso, tio? Ó Moranguinho, ó Tudo fresquinho Que delícia, hein? Comer um docinho Nossa, é muito legal Dá pra ver tudo eles preparando Ó, ó Esse é o meu Ó Ó O meu tá fritando lá do outro lado Vamos ver o que que é isso? Nossa, esse é chocolatinho Ó Tá, pega, tio Não quero morrer de diabetes, não Tá, pega, tio Não tem miséria, não Isso, taca bastante morango Isso, morango eu gosto Isso Sem miséria Sem miséria Tá, pega, tio Vou pegar um pequenininho Nossa, gente Isso era o menor, viu? Tá doido Nossa, que coisa mais linda, viu? Agora vamos esperar aqui Pra gente experimentar A gente tá tentando ir embora Eu juro A gente tá tentando, ó Já são Já faz duas horas Que a gente tá tentando ir embora A gente tá tentando E a gente precisa ir embora Mas essa é a última parada O presente do namorado Tá comprado Então esse era o mais importante Agora O tio ainda acrescentou Um monte de trem lá Opa Thank you Ah, ok Gente, vamos pegar um garfo E faca Porque olha o tamanho disso aqui Isso aqui dava pra mim Pra Gabi tranquilamente Não, sério Vamos levar lá fora Bora experimentar esse trem Gente, é um trampoio Nossa, que coisa mais Não Olha aqui Dá um puxa aqui Olha esse rio Ó Maravilhoso A vacina me ganhou Tudo Moro, agora tem um alfim, viu? Meio azedo Gabi, você vem comer comigo, viu? Ah, eu vou Então vem Olha aqui Tem muita coisa Nossa, mas é bem brutal Ai, gente mesmo E ela pediu o seu, viu? Eu pedi também, é lógico Não, mas o meu não é desse O meu é aquele outro Mas ainda vai ter isso Vamos começar a dividir a comida Porque eu não vou conseguir comer tudo isso aqui, gente O que é isso aqui? Vamos ver Bom, né? Que delícia É, olha isso aqui, gente Que coisa mais Esse aqui era pra ser só um vídeo com o carro Mas eu quis entregar um vlog completo pra vocês De como tá sendo o nosso primeiro dia Com o carro novo Todas as nossas experiências Dez, né? Bom Então agora vamos comer Pra poder ir embora Chegamos Tô nem acreditando Vai, Gabi Poucos compros Vai Opa Opa Você quer achar pra quê? O motorista tá rodada Pra sempre Ó Vai que vai Mano, vamos entrar Carrinho, ó Que saudade que eu tava Essa é uma teteia, viu? Finalmente chegamos No nosso AP Ó, já são 9h25 E bora descansar Que amanhã eu quero mostrar com mais detalhes esse carro Todos os cantinhos que eu não mostrei Porque esse carro aqui É um Mustang 2022 Então tem muitos detalhes É que a gente pegou, já saiu E quem ficou no final vai ver, né? É da fila Uns detalhinhos Cavalinho no chão? É Ficou chique Então vamos dormir e amanhã a gente Ai, vamos Caso ser, hein? E amanhã a gente vem Que eu vou mostrar todos os detalhes pra você E já viemos Passear novamente com um carro Estamos aqui, ó Numa rua Bem famosa De São Francisco Olha que legal Pessoal descendo de bondinho Olha isso aqui Que massa, mano Seguinte Hoje a gente veio de carro, né? De Mustang Viemos em uma das ruas mais famosas Aqui de São Francisco Que é Lombard Street Yes Que é uma rua igual de gramado, tá ligado? A gente torpõe aí E assim, tá lotado de gente Viemos aqui, gente Tem muita galera Só que eu não tô entendendo Porque eu não tô conseguindo ver a rua Olha aqui aonde viemos Só que eu não tô entendendo Porque eu não tô vendo muita coisa E simplesmente Ela desce aqui Em zigue-zague Editor, por favor Coloca uma foto aí Da internet Uma imagem de drone Porque por aqui Eu não estou vendo Vamos descer de carro? Vamos Eu acho que vai ser mais legal A gente descer de carro Imagina também Quem mora aqui pertinho Deve ser a coisa mais linda Morar aqui nessa rua E com essa vista Estamos de volta E eu quero mostrar um pouco Do detalhe Que a gente acabou não mostrando, né? A gente pegou Um Ford Mustang 2022 Conversível Vocês imaginam Que aqui nos Estados Unidos Que eles alugam um Mustang E ainda 2022 Pra pessoas assim Mais novas, né? Porque no Brasil Geralmente você até consegue Alugar um tipo desse carro Mas você tem que ter Um pouco mais de idade Porque eu acho Que eles não confiam, né? É questão assim Sei lá É igual o seguro de carro É um D.O. Então é muito louco A gente conseguir alugar Esse tipo de carro Essas rodas aqui, gente É a coisa mais linda Esse carro chama atenção Aonde ele vai Olha isso aqui Mas vamos fazer assim Gabi, vamos abrir esse motor Pra gente poder ver? Vamos lá Ai meu Deus Cadê a travinha? Vamos Tá Pega Um braço pantográfico Não tem braço pantográfico É no nosso Aqui, ó Aí, ó Foi Tá pegando fogo Tá quente Aí, ó Foi Não me pergunte Que motor que é isso, meu amigo Porque eu não entendo é nada Quer ver se você entende alguma coisa aí? Olha, não muito Tá andando, viu, gente? Agora deixa aí nos comentários Que motor que é esse aqui Se é um V8 Ou é um V6 Mas, ó Posso estar errada? Que tem só quatro negocinho E eu te vi que era um V4 Mas não existe V4, né? Ó, eu liguei pro meu pai Pra confirmar que carro é esse Pai, vê se eu tô certa Eu vi quatro negócio aqui, ó E eu não sei Ó, vou te mostrar aí na câmera Que isso é um V8 ou não? Ah, ele é uma, duas, seis, quatro É quatro cilindros Ah, não Pelo menos alguma coisa acertei Mas quanto cavalo tem isso aí? Ah, deve ser um 2.0 Um 2.2 É, não tem como eu saber Porque eu pesquisei no Google E eu não tenho muitas informações Eu não achei o Turbo, pai Que foi aquela rodinha, sabe, ó O que que acontece? Porque no Brasil Normalmente só vem V8 Quatro cilindros É só nos Estados Unidos Que fica um carro mais econômico, entendeu? Ah, entendi Não é igual Mas, ó, você achou bonito o nosso carro? Deixa eu te mostrar de longe É pro seu irmão Mas pra que você é conversível, né? Conversou enjoada, pai Bonita Bonita Mas, ó Eu só queria pegar pra dar informação certa aí Porque nós alugou o carro E eu não sabia que motor que era Não, isso tá bom Eu acertei pelo menos alguma coisa Tô feliz que eu aprendi alguma coisa Tchau, pai Travou Tchau Amém Beijo Amém É, vocês podem falar o que quiser no comentário Ah, eu ainda não entendi motor Mas eu tenho um pai Que me atende Ele não foi comprar cigarro e não voltou Pelo menos esse, né? Mas Esse deu certo Eu liguei meu pai E ele me falou Ó, mas eu tô inteligente Lembra que quando eu falei Mano, deve ser quatro Porque eu contei um, dois, três e quatro Alguma coisa eu tô entendendo Então, vamos lá dentro agora Mostrar os detalhinhos Bora Ó, bora destrancar Já tava destrancada Não tem problema, ó Bora entrar E eu Tá pra chover aqui em São Francisco Mas a gente vai andar de conselho Comercinho Ó, chave Ligamos E agora, ó Tão preparados? Vamos lá Uhul Tamo de carrão Olha esses detalhes, gente Desse Mustang A coisa mais linda O painelzinho Que tá cruzando ali, ó Porta aberta Com certeza Isso aqui eu gostei bastante Ele tem câmera de ré Que é uma coisa que eu amo Os carros Bluetooth Todo carplay Ó, se eu quero ligar o pisca-alerta Ó, como que ele fica Ó, temos esse modo aqui Isso aqui provavelmente deve ser o Sport Que é igual aqui, ó Eu acho Não sei Posso estar falando errado, ó E tem esse modo aqui Não me pergunte por alguma coisa Meus amigos Pois eu não sei Então, ó Mas aqui tem todos os detalhinhos Freio de mão E aqui atrás, ó Quatro pessoas cabem E a gente vai num espaço Super absurdo É muito grande Eu achei ele super confortável Eu achei maravilhoso Nossa Incrível esse carro Bonito, né? Além de linda Confortável O espaço Assim, ó Conforto Ai É tudo de bom, né? Ai, esse é o que falar É meu carro preferido Ai, esse me ganhou Pra mim Esse acabou me ganhando, viu? É um carro muito gostoso Muito confortável Que eu tô aproveitando demais E agora a gente vai Pra finalizar o rolê Com esse carro A gente vai em uma das pontes Mais famosas Que é a Cara De São Francisco Editor, põe a foto aí A famosa ponte Golden Gate, gente Então, bora lá Agora sim Liga Que a gente parou Pra tirar mil fotinhas E vamos sair E descer Pela Rua Torta Que a gente já chamou De Rua Torta Nem Rua Torta A gente deixa o negócio Mais brasileiro, né? Mais com a nossa cara É Então, bora descer nela Minha filha Nós já fez um Seu balaiar aqui, viu? Causando acidente Não Não Olha Aqui tem uns bondinhos Passando no meio da rua Mas tá bom A ruinha A gente desce ali E eu não sei nem como é que desce Porque ela parece um Invin Como é que é? Gente, acabamos de descobrir Que das 11h às 8h da noite A gente não pode descer a Rua Torta Mas não seja por isso Como é É que eu posso descer? Sim, pode Pode Eu tô descendo, viu? Olha essa rua É a mesma coisa, gente É a mesma visão Sério Olha a vista que a gente tem dos morros Olha a ponte Lá longe E agora, ó Só curtir de Mustang A viagem toda Pois iremos ficar 10 dias com ele Em São Francisco E que cidade linda Os detalhes são incríveis, gente Sério Casão aqui, ó Imagina, ó Quem mora aqui Estamos indo agora Atrás da ponte Olha isso aqui, gente Vocês têm ideia Do que é isso? Eu tô pegando Umas subidas monstras Sério Mas é muito bonito Toda essa cidade Todos os seus detalhes Mano, tá sendo Uma experiência incrível Poder estar aqui nos Estados Unidos Dirigindo um Mustang Meus amigos Ó, a Gabi É o sonho dela, viu? Eu fiz maior por você Porque de mim Ai, que linda Como se eu estivesse reclamando, né? Um garrão desse E o que é o mais doido, né? Olha essa vista É muito bonito É do Cisco, né? É lindo Eu acho que a gente Tá aproveitando de um jeito Que olha Não tem o que... Tipo, olha Esse que é tudo de madeira Tipo, um novo muito... Tem tem Fusca aqui É uma coisa que eu nunca vi, ó Fusca novo E a gente vê um Fusquinho antigo Fusca é antigo, gente É o primeiro Fusca É o primeiro Fusca antigo Que eu vejo aqui Ele era a placa preta também Porque eu acho que aqui pra cá Também tem essa... Ó, os ônibuzinhos Ah, mas não conseguiu Não, e o mais legal é as escadas, não é? As escadas ali, ó Tipo, a maioria de São Francisco tem isso, ó As escadinhas descendo E eu acho que a gente vai pegar uma chuva, viu? Será? Eu acho que vai Nossa, vamos ver quanto vai visitar Todo mundo viu Porque você não tá... Abriu Bora Ó, vamos ver Ela não conseguiu dar uma aceleradinha Vai Põe no esporte aí Tá, velho Ó, vamos pôr Ó Uhuhu Mas não dá pra escutar o barulho, gente? Ó, vou pra ver Na próxima Não, ó São Francisco tá tão lotado Eu não sabia que era tão absurdo de carro Nossa, você pode ver por isso aqui Um carro passando atrás do outro É muito lotado A gente não consegue achar vaga pra comer Nem nada disso A gente tem que parar uns dois quarteirão antes Porque tá muito lotado Então não tem nem como andar rápido aqui Isso quer causar um acidente, viu? Galera Olha onde a gente vai Na maior ponte Olha o tamanho dessa ponte Gente, é a mais linda Que eu já vi na vida Mano, não tô nem... Gente, eu tô vendo de altura Quem viu que eu tô passando no ponte dela Gabi Eu vou pegar esse carro aqui, minha filha Eu não vou passar nessa ponte, não Ah, não Aqui não dá Nossa Nossa O tamanho disso Mano, eu não posso ver o lado Eu não posso ver o lado Eu tenho medo de altura Vou fazer igual a minha mãe Vou soltar esse carro aqui, meu amigo Olha o... Gente, que coisa mais linda Eu nunca pensei em passar Olha o tamanho disso Tem quantos metros isso aqui? Nossa, não sei Mas acho que é uns dois quilômetros e meio de... Vamos fazer assim? Vamos parar o carro em algum lugar E vir andando? Vamos O que nós tá fazendo aqui? Sério? Tá até o tamanho disso Vamos parar o carro em algum lugar? Bora E olha a vista Nossa, que grande Olha, que gostoso de ter esse bagulho aqui do lado, né? Sim Nossa, que coisa mais linda, viu? Ó, quem tenta Achei a melhor vaga Tomara que foi Aí tá Mano, vamos descer lá? Bora Cara, que sensação horrível Ai, que sensação maravilhosa de descer carro Não é não, meu gente Porque eu tenho medo de bater Porque é caro E acho que todo mundo deve sentir isso Mas eu fico com muito medo de descer Eu fico com muito medo de descer esses carros Uma rua tão movimentada Nossa, gente Que coisa mais linda Não, primeiramente esse carro Mas olha onde a gente veio Nossa, como que é a sensação? Nós é louca Nós é duas louca Menino do céu, desce daí, viu? Gabi, não, pera Segura aqui essa câmera, por favor Eu não consigo nem chegar perto Pra quem não conhece Eu tô com muito bem alto Eu achei que era bem alto Mas é que eu morria de separação aqui Mas que cena Ó, que ponte é essa? Eu tô conseguindo... O que é isso? Eu tô conseguindo enchar Gente, vocês tão vendo a mesma cena que eu? Olha o tamanho dessa ponte Que coisa mais linda, ó Lá fica a cadeia Gente, que cenário, viu? E olha o tamanho dessa ponte Eu e a Gabi Vamos andar até lá Pelo menos Pra gente ver a altura Vamos andar até lá? Nós tem que ir, né? Lógico Nós não chegou aqui Agora sim, eu falei que modo brasileiro Tem comida em todo lugar Ó, é isso que eu gosto Ó, é um local de rua Nossa Bem esradão, assim, ó Ó, aqui eu até queria, gente Tirar uma tamba aqui Mas... É... É que aqui não tem como Mas... Ó, um carrinho aqui no meio Bora lá, então? Sim, só tô olhando ali Será que tem algum lugar Que a gente conseguiria Entrar pro carro Tipo, lá em cima Cara, é possível sim, viu? Dá pra depois a gente subir lá Que você acha? Eu acho Então fechou Talvez a tamba seja de lá Mano, vai cair um toró Ó, bem no meio Que a gente estiver lá da ponte E eu tô com medo Muito de subir E o que é mais legal Tem vários pontes Bem legal de tirar essa foto Que tem como subir Cadê o morro? Ali pra trás Ai, o morro tá bem aqui E uma parte lá embaixo Qual deles que a gente vai? Ah, pra mim embaixo Embaixo? Embaixo Então a gente vai lá No serifórnio, Gabi É aqui? Ó, pra mim tem dois drones É aqui? Que isso? Eu não vou entrar nesse trem aqui não Acho que aqui é a entrada? Ai, não sei se eu tô tendo medo Não parece que a gente vai entrar E não vai sair nunca mais É, vamos ali na frente Vamos trocar o lado, viu? Tá muito escuro E olha que massa Eu nunca tinha visto um desse Nos Estados Unidos Ó, aí você põe a moedinha Três, três Como que é? Nove, nove Ah, não sei mais nada Ó, a moedinha aqui Cinco minutos Tanto de ligação Que massa, viu? Nunca tinha visto um dos Estados Unidos Então ó, vamos por aqui Que aqui tá menos obscuro Que aqui é lá Eu não sabia Ai, meu Deus Meu Deus Mano, que coisa linda Mas eu não consigo Mesmo, olha Querer chegar na ponta É um bagulho muito ruim Olha isso aqui Olha as pernas Olha a altura disso aqui E olha que doido Eles colocaram uns arames Pois, infelizmente Muitas pessoas se jogam Dessa ponte Então, nossa Eles colocaram toda essa barra De proteção Gente Aqui A caparretinha Espera Miséria Ó, Gabi Não, segura a câmera Que eu Gabi, esse aqui tá tremendo Gabi, por amor de Deus Ó, eu vou tentar mostrar Nossa, eu ia ver Da minha câmera aí Com Deus Olha aqui Eu espero que vocês tenham visto Gabi, segura Tá saindo mesmo esse show? Ali, treme Parou Caramba É muito alto aqui Você tá com a ria Ó, o vento disso E que coisa mais linda Meu amigo É concreto Viu Nossa Não consigo olhar Esse bagulho Esse bagulho Me dá medo E olha aqui em cima Que legal, ó Tem tudo Ó Bonito É sobressaltado E fora, ó Que tem esse aqui também, ó Bem de frente Com a ponte Mas agora a gente vai tentar achar Arrumar um outro lugar Com a melhor vista Igual daquelas fotos Que aparecem no Google Igual eu falei, ó Tem umas pessoas Que sobem lá em cima Então a gente vai ver Que rota que a gente vai fazer Pra tentar subir lá E galera, ó Aqui em cima Tem esse lugar aqui Que é com os banheiros Mas eu senti muita falta De ter um restaurante Com aquelas coisinhas Que vende Chaveiro Da ponte em si Então eles não vendem aqui Não sei se é Se tá fechado ou não Então, ó Só aqui Que não tem, ó Tá fechado E olha esse caminho Que a gente tá fazendo Surreal de bonito, véi Ah, ó Tem o sinaleiro ali Nossa Que coisa Chique demais, hein Ó Tem um pessoal acelerando, Gabi Você tá passando vergonha Vou dar uma aceleradinha também, né Vamos lá Aí sim, ó Nossa, que lindo Olha Não, por favor Que casa bizarra Pode entrar? Não, por favor Entra aí Não, não Isso aqui é bizarro Mano, que casa de terror Ah, que massa Mano, parece que tá abandonada Tem duas Não, vamos dar um jeitinho de entrar lá, viu Gente, vocês vão ter Que isso Vamos dar um jeitinho de entrar Mano, é bizarro O quão esquisito Aqui, ó Tem uma rua Pode subir? Vai Não, achou nosso lugar na cagada É aqui, ó Aí, ó Marim Redlands Mas, pera Cadê a ponte? Ué Ué, parece que nós perdeu a ponte Parece que nós perdeu a ponte Não, ali, ali Eu vi um rio Não, me diz que aquilo lá não é bizarro, gente No meio do nada Mas, por vocês Eu faço tudo Eu vou lá Eu vou lá ver aquela casa Uma de uma auto, ó, gente Ô, Gabino Tá no filme de terror, viu Ó Esse carro Gente, eu juro Que pra vir isso aqui Não é fácil E aí, você sabe Que tem uma baita casa Aqui no meio Tô fora, viu Ó isso aqui Não tem nada perto Nossa, um vídeo Mostrando um carro, viu Se tornou um vlog, hein Meus amigos, ó Deixa muito curtida aqui Ih Continua Nossa, isso é muito amigasado Mano, nós errou feio Ó, que eu nem sei onde a gente tá, viu Não, mas talvez seja mais pra cima Não Mano, isso aqui tá muito filme de terror Não, provavelmente Provavelmente Meu, dá medo de achar um corpo, hein Antes um corpo do que um doido, viu É Olha esse aqui, gente Ó Tem um corpo, um doido passou É Olha o tamanho do rio Então, vamos fazer assim Vamos subir naquela casa Vamos E de lá, nós segue É, aí nós segue o rumo Pra ver se a gente acha A bendita ponte, viu Só que, ó Você percebeu que lá Ó Tem as mesmas casas Mas as outras ali Tá mais mal assombrada É Mas eu acho que é bom A gente subir de carro, viu Eu também acho, Deus Que livre Você se garante Não Ai, Gabi O que que ela tá fazendo Não, sabe o que é engraçado Os homens devem estar assim Nossa, minha mulher tá viajando Ó Deve estar no meio da rua Festando Festando Amor Eu tô atrás de casas Abandonadas Eu tô no meio do nada, amor Olha isso aqui E cadê o dono desse carro? Então, isso é um pouco preocupante É, vamos Entrar rapidinho, viu E essa casa aqui Tipo O que é que mora aqui? Vamos subir naquela casa lá Eu não sei se tem gente, viu Mas tem luz acesa Mano, não Bizarro Eu que não vou pra lá, viu Olha essa casa em reforma Tem uma luz acesa Ih, então Ai, anda aí, Gabi Vai Pra esquerda Aqui tá escrito, ó Art Center Não, vamos lá, vai Vamos lá Vamos no foco, viu Ai, até a árvore Mano, não Olha essa árvore Que bizarro, véi Vai, Gabi Acelera Ó Mano Muito aqueles hotel de terror De beira de estrada, sabe Ai, que que é isso Essa casa é muito antiga Mano, deve ser Eu acho que eles transformaram Transformaram em alguma coisa Olha isso Centro de arte Ai, arte da onde, viu Arte de terror Vai Pensa aí Vai, vai um pouquinho Mais pra frente Nossa, que bizarro, véi Olha isso aqui Caramba Transformaram a casa Deve ter vários Olha, tem até no chão Aí, ó Aí, chegando aqui A gente começou a descobrir Várias casas, ó Tem uma casa ali Gente, ó Não sei se vocês estão enxergando Mas tem uma casa bem ali Ó E tem outra casa ali Você tá mal Oi, oi, oi Tá lá em cima Vai, anda Vamos ver o que que é aqui Tá maluco Mano Que loucura De casa Ó Tudo fechado Olha isso aqui Que coisa mais bonita Vai, acelera Vamos ver o que tem dele Para aqui, Gabi Que eu quero descer, viu Se esse carro não foi usado antes Agora ele tá sendo, meus amigos Olha Vamos ver o que que é esse aqui Mas É muito Bonito Sério É aquelas casas bem de terror Mano Tem alguém aí Que isso Mano, ó Tem uns negocinhos ali dentro Olha aqui a janela Eu tenho medo de encontrar alguém, viu Mas eles fizeram tudo isso aqui Mas olha como é antigaço Nossa, olha Isso é muito, muito massa Imagina morar aqui Com esta vista Imagina antigamente, né Isso aqui funcionando E olha Tem uns negócios aqui escrito Mas não diz quando foi construído, sabe Olha É uma casa, acho que, ó Private Artist Studios Olha, entendi, ó Essa construção só abre É pro público durante Eventos específicos Mas Mano Não, sério Olha Essa escada Aqui Que louca A gente não vai poder entrar Então A gente vai Ter que ir embora Tirei uma foto Aqui nessa casa Que vocês sabem Que eu gosto Duas coisas que eu reparei Primeiro Tem uma luz acesa Não me pergunte como E aí tem uma escada Que é pra subir até ela em cima Bizarice, viu Vamos, motoca Pra onde nós estamos indo agora Pra Marina Porque a gente vai achar O ângulo perfeito Da Golden Gate Então vai Tá na internet Tem Então tem que ter Não, e o pior Que tá vindo um clima Que eu não quero pegar um furacão Não quero Não quero pegar um furacão, meu amigo E, ó Por que vocês estão falando de furacão? Olha a mensagem Que eu recebi, ó Aviso de inundações Inundações Repetindo, ó Alertas de emergências E eu recebi essas informações Na hora que eu tava No voo de Los Angeles Então eu acho que isso aqui Meu amigo tá acontecendo lá E eu não quero que venha pra cá não, viu? Então eu fiquei com medo Porque eu não imaginava Que teria essas coisas Ai, vai filmar eu não, né? Ai, ó meu cabelo Não, Maru Olha lá Bizarrice Vamos sair daqui? Não, a qualquer momento Vai aparecer alguém na janela Olhando a gente Não, mas com certeza Vai aparecer uma mulher Pedindo socorro Olha aquela luz acesa Como que é pânico na floresta Sei lá Tipo, oi gente Me ajude A família de Jesus tem poder Avisado Mas eu gostei, viu? Volta à noite? Não volta à noite, né? Na cora Pô, aquilo aí Eu acho que era uma igreja, ó E aí, nós vamos ter que voltar? Nós não vamos seguir reto lá? Então, acho que a gente vai descer ali Ah E Continua aqui É Então vamos lá Ó, a gente tá subindo É a mesma casa, olha Vamos ver se ela é um pouquinho menor Misericórdia, viu? Terror igual, hein? Mas, ó O pessoal mora aqui Nossa, mas que delícia É morar com esta vista Nossa, ó Imagina no solzão Agora aqui é que tá nubladinho Mano Eu não tô vendo essa ponte, não Nem eu Não Tem que seguir reto Vamos lá Histórico Nike Que isso? Que isso? Que isso, galera? Ó, tinha alguma coisa aqui escrita Só que é protegido E mais casinha Enquanto a gente sobe Só que maior igual aquela Não tem Misericórdia Isso aqui é filme de terror Tá maluco? Mano Não, isso aqui tá parecendo Nárnia Bizarro Ou era coisa daquelas coisas de guerra Sabe? Ó isso aqui Gabriel, você tá me levando ver o quê? Onde nós estamos? Será que nós vamos? Por que tá escrito Nice Míssel Míssel Sério? Tava Mas Nike não é a marca? É Então Ai, eu quero voltar Ai, eu quero voltar Meu Deus É bom a gente já fazer a volta aqui? Acho que não Acho que a gente tem que continuar Porque a gente alugou o Mustang A gente alugou o Mustang Vai sair caro Vamos fazer valer a pena Tô com um pouco de medo Não, é, fia Medo eu tenho desses bosques aqui Saiu o church Vai Nós tem fé? Opa, ok Já temos pessoas vivas Ainda bem que é pessoa viva, né? Ainda bem que até agora a gente não achou nenhuma pessoa morte Nossa Mas olha aquela construção todinha abandonada Onde você tá indo? É aqui que tá pedindo? Eu não sei Eu só quero dar uma paradinha pra ver onde a gente tá O que que... Não, ó Mas aqui é só... Olha o casal O casal Ou eles vão falar assim Ou nós estamos seguindo eles Mas tá no lugar errado, viu? Eu acho É, ó Não tem ponte nenhuma Gente Mas aquele negócio tava lá escrito Isso não tava? Então, eu não tô entendendo Pô, nós vai agora Vamos subir lá em cima Olha Gente, ó Não posso ver nada abandonado Que, olha Renatinho Sinou bem, viu? Mantenho mais coisa abandonada lá Olha aí, gente Queria que vocês pudessem ver aquilo lá Mas tem um... Um baita... Nossa, uma baita construção abandonada lá É, Gabi Só eu e você pra entrar não dá certo não, viu? Deus que me livre Eu morro de medo de assombração Eu não topo isso Não, pera Assombração é isso que a gente vai passar agora Vai O que é isso? Pê, você vê um negócio lá falando de míssia Será que é alguma coisa tipo de... Mano, eu sei O que que é isso aqui, ó No meio do nada Será que é aqui onde vi isso? Não, agora olha o bosque que a gente vai passar agora Olha aqui Filma isso ali O que? Misericord Filmão de terror E aqui a árvore é escura É, ó O breusão lá no meio Vai, acelera Ah lá, Golden Gate lá, ó Ah, então nós estamos no caminho certo Bom, não sei Opa, opa Aqui tem bastante carro Acho que aqui é o nosso point, viu? É Vamos ver, vamos ver Vamos ver se é aqui Acho uma vaguinha, viu? Já vou por Eu acho que é aqui o nosso point Não, nós estamos bem enganados Não pode ser aqui Só se tiver algum lugar pra descer Mano, não tá muito bonito E eu acho que quanto mais subir Ó, vamos descer ali Só por descer Sério, ó Chegando aqui A ponte Dá pra vir lá de longe, viu? Não sei onde estava na internet Que a gente ia ver muito bem Mas Eu acho que às vezes O olho tinha uma câmera boa E por que que aqui tá escrito Danger? O que é isso aqui, meu amigo? Será que isso aqui é uma... O que que será que é isso aqui? Ô, você... Ô, mas peraí Sai daí, mulher Olha lá, Danger O que será que é isso? Aí eu já ia pisar Já explodiu tudo Não parece que as coisas de bomba De míssil que você... Ah, não fala Que é um combinar isso aqui, não? Deixa eu ver Olha lá, tá tipo, ó Olha lá Será que é um poço? Alguma coisa Cara, que rolê é esse, viu? Que... Olha o bicho ali, ó o bicho Que bicho? Olha lá, descendo Minha fecha com zá de águia Não, olha lá, ó Ah, é um viado? É um viado É um viado, menina Ó Ah, velho, não acredito Não tô manchando É, ó a pontinha lá É, não sei Não, vamos olhar Olha aqui Golden Grid Vista de Marin Handling Eu acho que era aquela parte lá em cima Que eu te falei Sabe? Lá em cima Eu acho que deve ser do outro lado da ponte É, não, porque aqui, meu amigo, ó Nós viu é tudo, hein? Mas não viu nada Mas essa vista aqui É incrível Vamos continuar andando? O que nós vamos fazer? Procurar a casa abandonada agora É, porque, ó Já são 5h14 O legal que todo mundo chegou Parou o carro É, tá errado É, ó Não foi só a gente Deixaram todas essas pessoas sonhar Entendeu? Não foi só a gente Ó, mas peraí Eles tão subindo pra algum lugar Aquele povo ali, ó É, vamos olhar Com comida Opa, onde que eles tão subindo? A gente é assim Fofoqueiro O povo tá subindo A gente vai subir pra ver O que que eles tão Ai, Gabi Lá é o lugar abandonado Na esquerda Então vai Eu até ia lá, viu? Mas tem dois homens Com comida Indo lá pra que eles cantam lá, viu? Você quer ir lá? Acho que é melhor deixar, né? É Achei bem esquisito Ó, mas vamos ver O que que é que tá escrito ali? Tá Vamos lá Por quê? Mas tem família As famílias são sempre confiáveis Só pra não ser que seja uma família Mano, tô aguentando, véi Olha, mas tem uma construção Olha, abandonada Vem lá, viu? Mano, eu tô eco Ó, vamos aproveitar com a família Vamos, vamos, vamos Não sei se vocês fazem isso É igual quando a gente sai à noite Nós com a mulher E vem outra mulher E vem outra mulher, meu amigo Nós chegamos junto Oi, miga Nós nunca vemos na vida Mas a gente vai junto Sei lá Porque é coisa A gente se une e sai num soco Isso, a família Aí eles assim A menina tá gravando Louca Ó, os caras Olha que esquisito A gente tá subindo lá no meio do nada, viu? Tô observando isso Olha lá o bagulho lá rodando lá em cima Gabi, ela não viu? Sei lá, hein? Eles tão indo pro meio do bosco e assombrado Não, mas pera É que pra câmera Acho que tá Mas na nossa visão Tá a coisa mais linda Será que eles não estão com uma câmera boa? Eu não sei o que essa pessoa fez Mas me frustrou Me frustrou Me deixaram sonhar, gente Sonhamos Eu vou pesquisar essa noite inteirinha no Google Pra ver o que eu vou Sabe que loucura? Às vezes eu penso Eu falo O que que nós estamos fazendo? Não O que que nós estamos fazendo aqui no meio do nada? Gente Parece uma prisão, Gabi Agora eu quero descobrir o que é isso Tem uma placa lá Vamos olhar Ixi, tem dois caras lá em cima, viu? Mano, é uma prisão Gente, não, não vai ter que me... Cita de olho E qualquer movimento brusco Ou a gente corre Ou a gente sai no soco Mano Eu acho que eu vou dividir esse vídeo em dois, viu? Pô, é uma prisão Vamos olhar Olha isso Mano, pegou o facão Vai, cabelo Galera Corre Vamos aproveitar aquela família, viu? É uma prisão abandonada Nossa Caramba Aqui em cima Mano Bizarro Bizarro Eu gostei de contar pra minha família Que eu vim no lugar Não, você nem conta Eu escutei Eu vou tirar foto Pra gente depois falar O que que é isso? Eu falei que era pagu de guerra Olha, eu falei que era pagu de míssil Ó, base line Gente Olha a porta de ferro Ih Olha isso aqui Que louco Olha as grades Mano Surreal Olha isso aqui Olha o tamanho Cara, esse vídeo tá entregando tudo Acho que esse vai ser um dos vídeos meu preferido Ó Nossa Oi Hã? É apenas um suporte emocional Vou ficar de longe Mentira, eu vou junto Vai Mano Deus amado Mano, não Essa prisão Essa prisão é cabulosa Caralho Olha isso aqui Olha o tamanho Que era Essas Prisão Gabi, tem como abrir aqui Mas deixa eu ver se que tá aberto Olha como é que é Nossa senhora Mano Olha Pissarro É essa daqui Você quer abrir? É Não quer nem abrir, viu Gente, é que assim É muito perigoso Pra eu e a Gabi Ficar aqui sozinha Então assim Se a família vir pra cá, meu amigo Eu investigo mais coisas Galera Não estranhe esse corte do nada Por que isso aqui Foi tão louco Que eu gravei um vídeo Específico e único Pro Elite Mostrando todos os detalhes Daqui, ó Cada cantinho Então já corre no Elite Que a gente vai postar hoje Mostrando Essa prisão aqui, ó Do governo Abandonada pra vocês Então Vamos Esse aqui foi surreal, gente Eu juro Vocês vão querer muito ver lá dentro Porque o bagulho é doido O errado que deu certo O errado é Porque a gente queria o quê? Ver uma vista privilegiada da Golden Gate E agora? Eu errei Não, mas deu bom Mas eu acertei Não, o público não foi nem isso que errou O Mapes É, não, não é nem só o mapa É internet Falaram que nessa Marina Tinha a melhor visão E a gente tentou É Vamos agora continuar nosso caminho Quem sabe A gente consegue ver essa ponte Galera Que rolê sensacional Com esse Mustang Aqui em São Francisco A gente tá conhecendo Vários lugares doidos Que vai com certeza Ficar na nossa memória Porque é um lugar Mais bonito que o outro E esse vídeo aqui Meu amigo Foi um vlog Que a gente acabou conhecendo Coisas que a gente nunca viu E é muito gostoso Poder compartilhar isso aí com vocês Então vou deixando o vídeo por aqui Mas vai acompanhando Pois a gente vai andar Mais de 700 km Com esse carro Pois a gente vai mudar de cidade E com certeza A gente vai ver coisa Muito legal aí no caminho Então se vocês gostaram Já deixa o like Não esqueçam de se inscrever no canal Curte E comenta aqui Pra eu saber gente O que vocês estão achando Porque olha Vocês viram que eu achei Essa base aí Essa secreta Uns ó Que agora eu tenho certeza Que isso aqui é uns bagulhos explosivos Tô fora viu Então ó Finalizo isso Com essa cena Maravilhosa Então Fui